Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui na antepenúltima semana de aulas, para a aula 15 dessa disciplina do Programa de Pós-graduação em Física da Universidade Federal de Pernambuco, Propriedade Magnética de Materiais. Hoje nós vamos começar, talvez concluir, não sei se vai dar tempo, um tópico novo, é um tópico específico. Certamente muitos de vocês já ouviram falar no assunto, não sei o que estudaram sobre ele, que é condensação de Bous-Einstein de Magnus. A condensação de Bous-Einstein de Magnus é diferente da condensação de Bous-Einstein, aliás, a que nós vamos estudar é diferente da condensação de Bous-Einstein de outros sistemas, que é um fenômeno previsto há muito tempo, e que foi observado a primeira vez há uns 30 anos, mais ou menos, e só é observado em alguns sistemas específicos. E vamos, então, seguir o capítulo 7 do livro. Hoje nós vamos cobrir, com certeza, os itens 7.1 e 7.2. Dependendo da evolução, cobriremos 7.3, aí será um pulo para terminar, mas eu não vou me apressar, mas naturalmente eu vou apresentando os assuntos, se não houver dúvidas, eu vou chegar até o fim na aula de hoje. Se não chegar até o fim na aula de hoje, concluiremos na quarta-feira. Como todos vocês sabem, em mecânica estatística, as partículas são classificadas de acordo com alguma de suas propriedades. E dependendo das propriedades, elas têm uma estatística diferente. Os férmios são partículas em que cada estado quântico só pode ser ocupado por uma partícula, um férmio. Por exemplo, elétrons, prótons, pósitrons, buracos em semicondutores, são férmios. Não é possível ter o mesmo estado quântico com a função de onda espacial e a função de onda spin ocupada por mais de uma partícula. Os bósons são partículas em que o mesmo estado quântico pode ser ocupado por um número arbitrário deles. Então, os exemplos o exemplo mais comum de bósons são os fótons. A primeira atribuição a essa propriedade a fótons foi feita por astra. Os fônons também são bósons, os magnos são bósons, os polares são bósons. Excitações elementares e não partículas, mas excitações elementares em sólidos em geral são bósons, ou seja, o mesmo estado pode ser ocupado por mais de um bóson sem nenhum problema. E, como eu falei, dependendo da sua natureza, as partículas têm estatísticas diferentes. Por exemplo, os férmios ocupam, eles obedecem a estatística de férmio e dírape. daí o nome férmio. Isso quer dizer o seguinte, um estado quântico, como vocês sabem, uma partícula tem um momento e uma energia bem definidas. Também pode ter spin, mas momento e energia, com certeza. em uma certa temperatura, os férmios têm um número, o férmio com uma energia épsilon e com momento um P, numa temperatura T, tem um número que é dado, um sobre é elevado a épsilon P, a energia no momento, menos o nível de férmio. O mais geral seria botar aqui o potencial químico que nós vamos usar depois. Nós vamos botar aqui o nível de férmio, dividido por KBT mais um. E nós vamos depois, então, estudar com detalhe a forma dessa estatística, porque ela vai nos interessar muito. não exatamente nesse capítulo, mas no seguinte, de Spintrônica. E os bozos obedecem a estatística de Bose-Einstein. A estatística de Bose-Einstein, geral, digamos assim, diz que o número de partículas com energia épsilon do momento P, em uma temperatura T arbitrária, é dado por 1 sobre E elevado a Epsilon P sobre KBT menos 1. Logo, logo, nós vamos colocar aqui o potencial químico, de modo que ela vai lembrar esse termo daqui, só que ela tem menos 1 aqui. E esse mais 1 aqui, esse menos 1 aqui, fazem toda a diferença da estatística. mas o que nós vemos aqui, então, é que o número de partículas é determinado pela temperatura. O número de partículas que eu coloquei listado é determinado pela temperatura, naturalmente, também, a energia. Vamos dizer que nós temos o sistema de bosons em que o número de partículas é fixo, boson numa caixa. Boson numa caixa não é completamente trivial de fazer. É fácil fazer um conjunto de partículas, com massa, fixo numa caixa. Mas bosons, que são quase partículas, e que podem ser criadas, destruídas, assim por diante, com o número fixo de partículas não é trivial, mas é possível fazer. Se ela tiver um número fixo de partículas, eu não posso ter exatamente a mesma expressão que eu mostrei anteriormente, porque a expressão que eu mostrei anteriormente, o número de partículas é arbitrário determinado pela temperatura. temperatura. Então, o que nós fazemos para possibilitar que tenhamos o número de bosons com o número fixo de bosons? Nós introduzimos aqui o potencial químico de forma semelhante a que entrou a energia de ferme na distribuição de ferme direto. O potencial químico tem a dimensão de uma energia, ele está aqui, E por que isso aqui permite ter um sistema com o número fixo de partículas? Ora, porque agora a temperatura está aqui. Se eu fixo o número de partículas, significa dizer que o somatório em todos os estados P do número de partículas é igual a T. Então, se eu colocar essa distribuição aqui, eu devo ter uma solução e essa solução vai depender da temperatura e vai depender do potencial químico. Mas, para qualquer temperatura, eu vou ter um potencial químico que faz com que o número total seja limpo. se eu não tiver potencial químico, à medida que eu vario a temperatura, o número total varia. Mas, aqui, à medida que eu vario a temperatura, o potencial químico varia de tal maneira que o número total seja limpo. Vamos considerar bônusos cuja energia varia com o quadrado do momento. por exemplo, é o caso de Magnus. Magnus tem uma relação de expressão que varia com o quadrado do número de onda que é o momento. Elétrons também podem ter, certo? Mas, nós não vamos tratar de elétrons, porque elétrons são férmios. Então, se nós, veja, por que que eu estou colocando aqui uma uma relação de expressão determinada, porque ao fazer o somatório nos momentos, eu vou ter que estar considerando a energia correspondente. Então, eu só vou conseguir fazer isso para uma conhecida dependência da energia no momento. E aqui eu estou de propósito fazendo com que a contribuição do momento que seja nula quando o momento for igual a um P0. Aqui, no caso, eu estou considerando P0 igual a 10. Podia ser P0 igual a 0, podia estar na origem, mas eu estou considerando um P0 igual a 0 até já adiantando sobre o que nós vamos encontrar depois. hoje. Considerando essa dependência da energia no momento, ou seja, essa relação de expressão, eu posso agora colocar essa energia aqui, colocar esse N aqui e fazer um somatório. Eu não vou conseguir fazer isso analiticamente, só em certas aproximações, mas eu consigo fazer numericamente, numericamente, usando programas simples. Está aqui, então, o número de pousos e está aqui uma variação da energia com o momento, está aqui o momento, eu botei parâmetros arbitrários, e agora nós vamos calcular o potencial químico considerando um certo número de partículas, escolhi 10 mil, e considerando uma certa temperatura. A temperatura aqui é arbitrária, isso aqui não é Kelvin, não é 2,5. Na verdade, eu estou fazendo KBT igual a 2,5. E estou usando para a energia também uma unidade arbitrária. Então, se nós agora fizermos o somatório disso aqui ser igual a 10 mil, que é o número que eu considerei, ou seja, se eu fizer o somatório em todas, em todo momento, disso aqui ser igual a 10 mil, eu vou achar a forma pela qual os bosons estão distribuídos. Eu vou achar esse NE aqui. E o NE tem essa forma daqui. Essa curvida aqui foi calculada numericamente de tal forma que o somatório de todos dá 10 mil. Vocês podem ver aqui, olha. O número de estados é muito grande, mas ele cai, tudo cai exponencialmente para distâncias muito grandes. Vendo que o número de bolsa aqui, ele está numa escala em que esse valor aqui é aproximar da ordem grosseiramente de 200. Então, isso aqui é 200, se eu somo todos eles eu chego a 10 mil. Alguém está com dúvida como é que eu estou fazendo essa conta? Então, o que eu vou fazer agora é abaixar a temperatura. Em vez de 2,5 eu vou fazer a mesma conta numérica, é só saber fazer somatório. Com um número menor eu podia até fazer com a calculadora, mas com 10 mil é meio complicado. E agora diminui a temperatura para 1. Veja o que é o diminuir a temperatura para 1. a distribuição de bosons que vai ser em torno do mínimo. O módulo de bosons corresponde ao mínimo de energia. Certo? porque eles estão distribuídos em todos os estados, mas é lógico que eu vou ter mais bosons na região do mínimo da energia. Então, vejam que agora a curva ficou um pouquinho mais estreita. E o mi subiu. Vou voltar um pouco. Aqui, o mi estava aqui, o mi subiu. O potencial químico se ajusta de tal maneira que esse somatório daqui vai dar 10 mil. Vamos diminuir ainda mais temperatura para 0,1. E para 0,1 agora, vejam que nós estamos formando um pico aqui e que o mi está se aproximando da mínima energia. O que quer dizer o mi se aproximar da mínima energia? Significa dizer que essa diferença aqui fica muito pequena. E com essa diferença pequena, quase zero, a exponencial é próxima de 1. É elevado a zero a 1. 1 menos 1, 1 menos 1 vai dar zero. 1 sobre zero é infinito. Então, se agora a temperatura vai para 0,01, nós temos agora um pico muito estreito. Ele é tão estreito que, como eu considerei o número uma distância entre picos, não dá nem para ver os estados aqui no meio. Ele tem um aqui, um pico tão estreito que não dá para ver. Se eu tivesse feito uma curva contínua, estava aparecendo uma curva aí. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, minha gente, que baixando a temperatura, o número de bosons nesse estado é quase 10 mil, que é o número total de bosons. Esse é exatamente o conceito de condensação de bosons. É isso. Condensação de bosons é o estado no qual os bosons se concentram no estado de mínima energia. Eu aqui estou fazendo T 0,01. Se eu for diminuindo esse T, vai chegar num ponto que o N aqui vai ser exatamente 10 mil e o Mi vai estar exatamente no mínimo da energia. Quando ele está no mínimo da energia, isso aqui explode. É lógico que ele não vai chegar lá porque a somatória tem que ser 10 mil. O Mi fica próximo do mínimo da energia, mas ele não fica igual. Porque se ficar igual, o número explode. esse é o conceito de condensação de bosasto. Isso acontece com partículas, com bosons. Não pode acontecer com férmios porque os férmios não podem acumular num estado. aqui os 10 mil bolsos do nosso sistema estão quase todos aqui. Eles estão condensados. Então, o nome é condensação de bosóis. pergunto. Eu acho que é simples, suficientemente simples para isso. Bem, essa conta numérica que eu fiz, eu também fiz, já que eu consigo calcular a energia, se eu tenho a distribuição de bosons por energia em cada temperatura, se eu multiplico isso pela energia de cada boso e somo em todo estado, eu tenho energia total. E eu posso fazer a derivada da energia total, isso me dá um calor específico. então, essa conta numérica que eu fiz, eu uso Fortran, é um programa muito antigo, mas é o único que eu sei calcular. Eu também arranho com matemática, mas aqueles de vocês que usam Python fazem isso com muita facilidade. Eu fiz numericamente essa conta também e fui baixando a temperatura. Lembra que a temperatura, lá eu mostrei começando em dois, mas eu fiz começando em cinco, e é o que acontece com calor específico. Ele vai diminuindo, aqui ele apresenta um pico. Esse pico é um sinal da condensação de bonsastro. É um indício da existência da condensação de bonsastro. É um pico no calor específico. Tem várias outras assinaturas, mas, em geral, a transição de fase é acompanhada por uma mudança brusca em alguma grandeza como o calor específico. Então, eu fiz um experimento numérico para vocês. Vou agora, não vou fazer a conta detalhada, mas mostrar uma outra interpretação para o que está acontecendo. É o seguinte, vamos considerar que nós temos partículas, vamos considerar, porque isso aqui tem livros de mecânica estatística, um gás ideal, um gás ideal em três dimensões. Então, tem uma caixa, as partículas são partículas do gás ideal, um gás ideal é um gás em que a gente não tem interação entre as partículas, mas as partículas têm uma função de onda. Então, essa esfera, ou esse círculo, representa o tamanho da função de onda, o tamanho espacial da função de onda. E, vamos considerar um gás ideal em que a energia varia por momento da forma que eu acabei de mostrar para bosons. para aquela situação que eu acabei de mostrar. E, por uma certa temperatura, o potencial químico está aqui embaixo. Eu considerei uma temperatura aqui, digamos, cinco naquela minha escala. Cinco. O potencial químico está aqui. E nós sabemos que, numa certa temperatura, nós temos, então, o gás ideal com uma função, com uma distribuição em momento que tem uma certa largura aqui. A largura em momento significa a incerteza da velocidade da partícula. no caso de ar, a partícula está se movimentando, certo? Em uma certa temperatura, ele está se movimentando. E a função de onda deve, então, a função de onda deve ter uma incerteza. O produto da incerteza da função de onda pela incerteza em momento obedece ao princípio de relação de incerteza em gás e merda. Então, olha o que vai acontecer quando eu diminuo a temperatura. Quando eu diminuo a temperatura, a distribuição em momento fica mais estreita e, portanto, a função de onda fica mais larga, porque Δx, Δp é constante. então, veja que à medida que o potencial químico se aproxima do mínimo de energia, a função de onda fica maior. O que vai acontecer quando ele chegar aqui? O que vai acontecer é que a função de onda são tais que elas se tocam. Se elas se tocam, a gente tem um condensado, vai ter uma função de onda única para o sistema. Então, essa é uma outra visão para o condensado. O condensado corresponde ao sistema em que as partículas já não são independentes. Elas agora condensam como se elas se grudassem umas nas outras. E mecânica estatística, talvez alguns avançada, alguns de vocês podem ter feito isso, é possível calcular a temperatura crítica no qual isso acontece. E é possível mostrar que a temperatura crítica é constante planca quadrada, número de partículas divididas pelo volume, aqui é um fator que surge lá do integral, 2πm kb. kb, veja se eu passar o kb para cá e eu tenho energia e isso aqui vai ser energia. E se a gente continua diminuindo a temperatura, o número de partículas que eu tenho aqui, olha, nesse gráfico, o eixo aqui é n0 sobre n. n é o número total de partículas, n0 é o número de partículas no condensado. Nós dizemos que aqui houve uma condensação de bons astres e à medida que eu diminuo a temperatura, o número de partículas no condensado aumenta até que quando a temperatura for nula, o número de partículas condensadas é o número total de partículas. Como aquilo que eu tinha visto anteriormente. Quando o número de partículas no mesmo estado é igual ao número total, eu tenho a máxima condensação. E é possível mostrar que n0 sobre n é 1 menos t sobre tc elevado a 3,6. Isso aqui demonstra-se em mecanismo estatística para um gás ideal e eu não vou fazer aquilo. Então, essas são alguns conceitos básicos de condensação de bons astra. No livro eu falo muito de leve nisso, mas não mostra essas figuras, não dá, não daria. Se mostrar, teria que deduzir isso. Isso tem livro de mecanismo estatístico, como eu falei. um condensado de bonsai está formado quando uma população macroscópica de bonsai ocupa o mesmo estado quântico, ou um pequeno número de estados quânticos. Esse é o conceito de Beck. Existem três características importantes de um béx. Uma é que ele é caracterizado por uma transição de fase. O sistema de bonsai para entrar no Beck ele sofre uma transição de fase. Acabei de mostrar a curva para um caso ideal. Outra característica, o Beck tem uma função de onda única e essa função de onda única está relacionado ou é o parâmetro de ordem do sistema. e uma terceira é que o número N0 de partículas do Beck é próximo do número de partículas. Isso aqui tudo está nos slides que eu mostrei anteriormente. O Beck foi previsto teoricamente por Einstein em 1924. Olha a quantidade de coisa que esse gênio fez. 1924. Para partículas obedecendo a estatística de Bous um particular para fotos. Ele previu que isso podia acontecer. O Bous era um físico que propôs essa estatística e que hoje ela é conhecida como Bous Einstein. A condensação também é conhecida como Bous Einstein. O Hélio o Hélio gás vocês sabem quando nós comprimimos o Hélio ele vai baixando a temperatura existe Hélio 3 que a gente usa com frequência do laboratório mas se a gente continua baixando a temperatura ele passa para Hélio 4 e torna-se um super fluido. Medidas em baixíssima temperatura feitas já há algum tempo mostravam um pico indicando uma transição de fase. Mas foi preciso pesquisadores fazerem teorias pesquisadores americanos principalmente e russos que contribuíram para isso eles então explicaram que aquela transição de fase era devido a uma transição para o estado super fluido. O estado super fluido é um estado em que as partículas se movem em conjunto e elas movem em conjunto porque elas estão condensadas. A super fluidez envolve uma condensação de bonsastra. A super condutividade não. Na super condutividade os pares de cúper eles não têm a mesma função de onda. Os elétrons têm função de onda que formam um pares de cúper mas os pares de cúper se movimentam independentemente. então a super contiguidade normal não envolve uma condensação de bonsastra. É uma observação muito importante foi feita em 1995 portanto não é tanto tempo assim há 25 anos. Anderson e companheiros pegaram um gás de rubídeo 87 o gás de rubídeo dentro do dentro de um um frasco dentro de um container de vidro dentro de uma cápsula de vidro eles bombearam com laser e você bombeando com laser você consegue abaixar a temperatura do sistema. O que que significa temperatura zero no sistema de 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 níveis discretos? Significa dizer que eu tenho um nível outro nível outro nível e uma temperatura finita estão todos os estados ocupados. Agora se eu consigo botar o estado de baixo com uma população maior do que todos de cima isso significa baixar a temperatura então é possível baixar a temperatura de um gás de átomo fazendo um bom ganhamento com lei. No nosso departamento temos dois professores que trabalham com isso a professora Sandra Sampaio e o professor José Wellington Tabosa trabalham no laboratório com resfriamento de sistemas atômicos usando laser. E Anderson observou que havia então uma transição de fase não vou poder discutir isso aqui que era explicado por uma transição é uma formação de um condensado de bolsaste o condensado de bolsaste de magnus foi observado a primeira vez em materiais magnéticos com ordenamento em uma dimensão em campo magnético muito intenso e com baixas temperaturas um campo magnético muito intenso como vocês sabem o que ele faz é espaçar os níveis de energia magnética e ele aumenta aumenta o o o gap dos magnum e se você baixar muito a temperatura eles viram isso de uma maneira indireta foi feita a primeira vez por Jamarck e companheiros em 1999 e em 2004 depois 2005 esse time de brasileiros entrou na história o professor Armando Paduan Filho é professor da Universidade de São Paulo aqui tem alguns alunos da USP que o conhecem então eles fizeram experimento em que eles mediram a suscetibilidade magnética AC alternada no material o material que eles usaram eles fizeram para mais um material esse silicato de cobre de mario e eles então esfriam o gás a uma temperatura de 600 milikevins e varia o campo magnético em tesla aí tem essa medida o que essa medida significa é que nessa faixa de campo magnético tem alguma excitação aí são os magros que estão excitados mas aí ele diminuiu a temperatura 150 milikevins quando chega em 20 milikevins veja que aqui em campo magnético tem uma transição de fase ou seja eles aplicam o campo e eles vão baixando o campo quando o campo chega nesse valor aqui de 12 tesla 12 tesla é 120 quilo a suscetibilidade dá um salto e é possível fazer os cálculos e mostrar teoricamente que isso aqui é resultado da condensação de bonsais dos magnos em uma dimensão professor esse perdão é a condensação só acontece para os casos onde tem essa quase divergência e o caso vermelho também que é menos acentuado aqui está aproximando ele está se aproximando da transição a gente pode dizer que aqui já é aqui ele está próximo certo naquela curva que eu mostrei a gente está chegando perto da transição de fase já tem alguma alteração nós não vamos entrar nisso aqui especificamente teria que fazer cálculo dos sistemas magnéticos de uma dimensão a teoria é relativamente complicada aliás a que eu vou mostrar também não é simples não mas foi a que eu estudei com detalhe existe uma outra forma de condensação de magno que é a que nós vamos apresentar aqui que é diferente em primeiro lugar é a única que se conhece a temperatura ambiente segundo ela ela não é ela não ocorre num regime estacionário ela ocorre num transiente num pequeno intervalo de tempo o fato dela ocorrer num pequeno intervalo de tempo fez com que algumas pessoas durante alguns anos argumentasse que não é a condensação de bons astros mas hoje há um acordo que é uma condensação de bons astros porque as condições que eu falei para o sistema condensar são satisfeitas é essa que nós vamos tratar aqui e nós vamos tratar exatamente com o experimento com o resultado experimental o experimento o primeiro trabalho foi feito há 15 anos por um time na Alemanha Democritório é russo mas ele está na Alemanha há muito tempo ele publicou o time publicou um trabalho em 2006 e em 2008 publicaram o outro mais convincente mas o o sistema consiste no seguinte isto aqui é um filme de Ieg Ieg o nosso material isso aqui é um filme de Ieg isso aqui é uma linha de fita de microondas a linha de fita de microondas ela não está ligada diretamente a a linha de excitação tem aqui um um intervalozinho aí eu quero dizer para Elias que eu vi que tinha entrado Eduardo talvez esteja aqui Cássio talvez esteja aqui Daniel talvez esteja aqui vocês têm feito experimentos em que a microondas passa numa linha como essa tem aqui um cabo coaxial e aqui tem então a saída uma linha contínua ela é uma linha que passa toda a frequência uma linha de banda larga agora se a gente tiver uma linha que termina num ponto aqui e aqui tem um espaçozinho para outra linha isso aqui é uma estrutura ressonante está certo e na estrutura ressonante a vantagem que tem você consegue uma intensidade maior quando vocês fazem ressonância ferromagnética na cavidade usam a cavidade porque o campo de microondas na cavidade ele é maior e ele vai ter então uma intensidade maior em compensação não é banda larga eles então por isso é que chama ressonador ele vai daqui até aqui isso aqui é para o acopramento e aí eles aplicam o campo estático H0 e uma linha de finta como essa cria um campo magnético em torno da corrente que tem uma linha de indução como essa que eu estou desenhando aqui a corrente passa aqui a corrente passando aqui cria campo magnético com linha de indução assim então o campo de microondas o campo magnético de microondas é paralelo ao campo estático então ele exercita onda de spin por paralelo pumping ele joga um pulso joga um pulso de microondas então vejam aqui está uma outra com uma outra visão tem aqui os polos do imã está aqui a amostra eles jogam pulso de microondas aqui o jogador de microondas gera um pulso esse pulso recita a linha e aí esse pulso vai gerar magnos o gerador de microondas é controlado por um gerador de pulsos e aí então como é que eles detectam os magnos eles detectam o magnos usando espalhamento brilhó de luz um laser de argônio é focalizado na amostra está aqui os magnos espalham a luz retroativamente como nós já vimos aqui mais uma vez a luz espalhada retroativa é colimada por essa objetiva chega aqui numa lente essa lente focaliza na entrada de um tefano que é controlado ele tem o seu trigger controlado pelo jogador de pulso e de modo que ele só observa uma janela ele só observa uma janela no tempo no tempo isso é importante se a gente quer ver um magno que só existe numa janela nós já fizemos isso no laboratório exige um pouquinho mais de eletrônica para poder fazer a sincronização da barredura do Fabio Perron com o pulso do gerador bem e você já sabe muito bem que no processo de paralelo pode fotos com frequência a frequência deles é 8,1 é fixa porque eles tem um ressoador fizeram ressoador a frequência é 8,1 giga então eles jogam um pulso de microondas com essa frequência 8,1 e os pulsos de fotos vão gerar magnos com frequência 4,05 com vetor de onda K e menos K e vejam que nós estamos mostrando a relação de expressão numa escala logaritínica para ficar claro o poço que eu tenho aqui e bem e como nós mostramos na aula passada ou na anterior já não lembro bem se você tiver um fio muito fino os magnos gerados não vão ser só os magnos que propagam perpendicularmente um corpo magnético vai ter todo um conjunto de magnos bombeado aqui todos eles tem uma frequência que é a frequência de bombeamento dividido por 2 mas quando a potência é razoavelmente grande todos os magnos os magnos com todos esses vetores de onda vão ser citados então no instante que o pulso é lançado ele aqui está essa medida que eu vou mostrar são feitas com um campo estático 0,7 quilo e com uma potência de microondas que é acima da potência crítica de paralelo ponto eu vou chamar de PC1 então um grande número de magnos aqui é citado aí eles fizeram medidas inicialmente sem resolução espacial mas aqui eu já vou mostrar medidas a medida do primeiro trabalho na verdade não é do segundo olha o que acontece no tempo o pulso é lançado no instante zero eles estão observando com o espalhamento brilhant aqui a intensidade brilhant e o brilhant dá a intensidade variando em função da frequência então 40 nanosegundos depois do lançado o pulso tem aqui o pico de magnos é um pico centrado em 4,05 desculpe eu tenho que começar em 20 nanosegundos em 20 nanosegundos é um pico estreito centrado em 4,05 20 nanosegundos depois do lançamento do pulso ele não consegue nem fazer menos porque o pulso tem largura de 20 nanosegundos aí o tempo passa 30 nanosegundos o pulso já vai largando 40 nanosegundos o pulso já vai largando 50 nanosegundos olha o que acontece o pico que estava aqui já começa a se deslocar aqui para baixo em 120 nanosegundos o pico não tem mais a frequência de 4,05 gigahertz tem a frequência de 2,8 gigahertz aí ele continua observando 200 nanosegundos 30 nanosegundos então veja o pulso ficou em torno de 2,8 gigahertz já vou explicar porque 2,8 e à medida que o tempo passa ele vai caindo e ele vai caindo por quê? porque os magnos vão relaxando para a rede essa foi a medida do do primeiro paper e que foi publicado já como condensação de Bousaster e como eu falei houve muito questionamento e aí então nesse seu trabalho de 2008 eles usaram um sistema na qual o antes da antes da a mostra está aqui o pulso do lesa está do outro lado da mostra aqui está o filme eles veem a luz espalhada na mesma a luz espalhada não por reflexão mas por transmissão aqui está a lente coletora e depois da lente coletora eles botam um cartão que tem aqui um pinhole que é o furo que deixa passar a luz no interferômetro e que eles podem variar a posição então variando a posição olha o que que eles estão variando eles estão variando o vetor de onda espalhado porque está aqui o laser KL os magnos estão aqui no filme perpendicularmente a luz espalhada vai fazer um ângulo para conservar o momento que é essa daqui então variando a posição do spinhole afastando aproximando eles conseguem fazer então uma varredura e vetor de onda e olha que medida interessante a medida é feita por espalhamento brilho aí eles tem um software e nesse software o amarelado avermelhado significa maior intensidade do espalhamento brilho e eles variando variando a posição do pinhole eles conseguem então variar o K transversal o K na direção transversal com o magnético e aqui o K paralelo eu cortei a linha de baixo que faltou o outro K isso aqui é espaço K K paralelo K perminicular então em 20 nanosegundos os mais velocitados estão concentrados em 4,1 gigahertz e espalhados em K em 40 nanosegundos eles já estão passando de 4,1 para 3,5 e estão olha o que está acontecendo aqui à medida que o tempo passa o pico vai se deslocando aqui está o K que eu devia ter colocado lá em cima K paralelo e K perminicular para um tempo de 700 nanosegundos os estados de magro se concentraram em 2,9 gigahertz eles estavam numa grande faixa de vetor de onda aí eles se concentraram em 2,9 ou seja eles condensaram no fundo do poço vou mostrar o poço daqui a pouco aliás o poço eu já tinha mostrado aqui o poço os magos são bombeados aqui e eles caem para o fundo do poço que varia dependendo do valor do campo magnético então resumindo os estados com magnos na faixa de frequência entre o mínimo aqui o F mínimo e FP sobre 2 todos os estados nessa faixa eles são populados com magnos até 50 nanosegundos depois do início do curso isso porque o tempo de decaimento magno magno é 10 nanosegundos o tempo de decaimento tem a ver com a interação de magnos e a interação de 4 magnos que faz isso vou mostrar depois então para um campo de 1 kilo extra inicialmente os magnos estavam concentrados aqui e aí então em 50 nanosegundos tudo isso aqui já está ocupado vejam que os estados aqui são discretos são discretos mas nós podemos calcular são discretos porque as condições de contorno fazem com que só possa ver magno um KX KY KZ que são múltiplos de 2 pi sobre a dimensão do material e à medida que o tempo passa eles condensam no fundo do curso que está aí em torno de 2,8 2,9 gigahertz a esse valor de campo dependendo do valor do campo vai ter um valor diferente essa foi a explicação qualitativa dada pelos autores daquele trabalho bem será que com as nossas ferramentas de todo o curso a gente consegue explicar isso que os autores do trabalho explicaram qualitativamente nós queremos explicar tudo explicar o que acontece e mostrar que tem uma transição de fase mostrar que tem uma função de onda e mostrar que tem coerência vamos mostrar vamos lá e dá para vocês entenderem perfeitamente não vamos fazer as contas com detalhes nem eu vou exigir isso nos trabalhos mas vocês vão entender a ideia é bata nós vimos lá no capítulo 4 que a relação de dispersão de Magnus no filme magnetizado com o campo no plano no filme fino é dado por essa expressão onde aqui aparece 1 menos f de k onde f de k é um parâmetro que depende do vetor de onda do número de onda e depende da espessura do filme certo vocês trabalharam com essa relação de dispersão lá atrás e vão trabalhar um pouquinho mais depois está aqui uma figura mostrando a relação de dispersão calculada para cada ângulo então para teta igual a zero a frequência mínima 20 40 assim por diante e vejam que para esse filme essa figura foi calculada para o filme com a espessura do experimento que é 5 micrômetros micrômetros vejam que para o campo de um que é o campo do experimento deles com a frequência de 4,1 gigahertz eu considerei a frequência de bobeamento 8,2 eu acho o magnum com propaganda com 90 graus nem é excitado só são excitados magnums com ângulo menor do que 45 graus então todos os magros nessa faixa são excitados pelo bombeamento paralelo e o problema que vocês vão fazer vai ser exatamente calcular o rol do Hamiltoniano para um filme como esse consideramos então o campo de microondas paralelo ao campo estático como eu falei consideramos uma frequência de 8,2 com isso a metade da frequência é 4,1 e o amontoniano do bombeamento paralelo é aquele estudado semana passada ele é dado por menos um meio de H cortado somatório HP é o campo magnético dos fótons ou de bombeamento ROK que é o parâmetro é elevado a menos iω PT CKDG é C-KDG os operadores que criam pares de magro mais de 20 anos colocado e é possível mostrar que o RO agora é dado por essa expressão e que vai ser o trabalho dessa semana da semana passada tinha o trabalho para o meio trabalho para você entregar na quarta-feira agora é para o material bulk e vocês devem ter calculado ou vão estar calculando o RO que é simples esse aqui também é muito simples e o RO agora vai depender também da espessura do material depende do K depende da espessura mas é apenas um pequeno detalhe não tem nada demais não tem física nova aqui e o campo crítico para bombeamento paralelo é então raiz quadrada de eta K² uma delta ômega K² dividido por RO K onde o RO K é esse parâmetro e o delta ômega é para o distanciamento de frequência e que a gente pode fazer zero nós vamos fazer zero no cálculo e nós sabemos que quando o campo de bombeamento é maior do que o campo crítico todos para todos os ângulos todos esses mágimos aqui vão ser bombeados nós também sabemos que a interação de quatro mágimos tem um papel importante porque ela estabiliza a população dos mágimos então considerando o ametoneando com o termo diagonal o termo de interação que foi do lado anterior com o termo de interação de quatro mágimos é faltou aqui o de quatro mágimos eu não botei ainda aqui não botei ainda sem o termo de quatro não desculpa já está aqui já está aqui com o termo de quatro mágimos nós temos então aqui um termo que tem dois operadores de mágimos e mais um aqui três então quando fazemos o comutador de DCK com o Hamiltoniano esse aqui contribui para esse termo a relaxação introduzida fenomenologicamente e o Hamiltoniano de quatro mágimos introduz então esse termo daqui e esse aqui vem do bombeamento deste daqui se nós consideramos que só tem um modo nós resolvemos essa equação no tempo essa é a solução a gente tem o overchute aqui depois ele estabiliza e no estado estacionário o número de mágimos é então dado por essa expressão HP roca ao quadrado menos eta quadrado menos delta ômega dividido por dois V4 onde V4 é uma combinação de S e T então o papel da interação de quatro mágimos um dos papéis da interação de quatro mágimos é estabilizar a população dos mágimos está aqui a expressão do V4 e agora nós vamos fazer delta ômega igual a zero delta ômega igual a zero se fizer delta ômega igual a zero veja que aqui eu tenho o campo de microondas ao quadrado aqui a relaxação ao quadrado e o campo de microondas ao quadrado menos o campo crítico que era esse daqui sobre o ro dividido por isso aqui é a razão das potências então nós podemos escrever o número de magnos do estado estacionário não em função do campo mas em função das potências e está claro então eu já tinha escrito isso na aula anterior quando a potência de microondas é maior do que uma potência que eu chamei PC1 1 porque vai ter um PC2 quando ela for maior do que PC1 isso aqui vai ser maior do que 1 porque esse número vai ser maior do que zero vai ter uma raiz quadrada isso aqui vai ser maior do que 1 isso aqui não vale para a potência menor do que a potência aqui esse resultado é da semana passada então está aqui a expressão do número de magro bombeado e agora tem o seguinte como eu falei isso aqui é o número de magro bombeado com um determinado carro eu vou considerar que em vez de ter um magro excitado eu tenho um certo número que eu vou chamar de R índice P é o número que eu não conheço se eu tiver R P magro excitado pode ser o número total de magro no gás de magro o número total vai ser R P vezes isso daqui aí para eu ficar carregando isso daqui eu defini NH como sendo N por 2V N S sobre 8 O N é um parâmetro isso aqui é um parâmetro que veio daqui então eu introduzi aqui uma quantidade que eu não conheço que eu vou dizer é o número de modos bombeados é o número de modos cada modo tem o número de magro que é esse aqui então o número total de magro no gás é NP desde que eu estou começando a usar nomenclatura de lá de do gás né número total de magro no gás é NP eu consegui calcular a menos desse fator esses NP são são mágrinos paramétricos bombeados lá eles foram bombeados nessa frequência daqui e o experimento mostrou que depois eles vão caindo e ocupam toda essa região daqui de frequência entre a frequência mínima e a frequência do magro então a primeira pergunta é o que faz essa redistribuição no espaço de fase vamos então antes de chegar no mecanismo vamos fazer um pouquinho termodinâmica voltando aos primeiros slides de hoje o número de de magnos no gás é dado pela estatística de bolsaste em que eu botei aqui o o potencial químico porque eu tenho um certo número de magnos bombeados NP e esse NP ele vai ser mais ou menos fixo enquanto os magnos não relaxarem para a rede a relaxação do magnos para a rede se dá num tempo maior um microsegundo daí para diante então nesse intervalo de zero a um microsegundo o número de magnos não muda eles estão lá então eu preciso aqui botar o potencial químico o número total de magnos eu posso escrever como sendo a integral e a distribuição de magnos de ômega d ômega onde d ômega é a densidade de estados a densidade de estados a gente calcula para um potencial quadrático é fácil calcular você já calcular na mecânica estatística para um potencial não para uma relação de expressão quadrática você já calcula aqui a relação de expressão não é quadrática ela é complicada mas eu sei calcular numericamente numericamente é só chegar lá e contar é a densidade de estados e então eu digo que o número total de magnos que é aquilo eu vou dizer anteriormente vai ser dada por essa expressão daqui onde d ômega eu sei calcular numericamente é só chegar lá e contar o número de estados vamos definir para facilitar as contas uma função de uma distribuição de bons águas normalizada que ela é a distribuição de bons águas dividido por um uma quantidade e essa quantidade é uma quantidade que me permite normalizar o número é integral do número em d ômega mas dividido pela faixa de frequência que eles ocupam delta ômega r é a diferença entre a frequência do magro no biado e a frequência mínima e eu estou chamando o mínimo de ômega casero então ao dividir essa integral por isso aqui eu tenho uma grandeza que não depende que tem a dimensão que não tem dimensão porque eu divido em frequência por frequência e número não tem a dimensão que vai ser útil para fazer cálculo o que a gente chama densidade espectral em mecanismo estatística é a densidade de estados cada estado com o peso da sua distribuição em cada frequência eu vou ter um certo número de magno dado pela distribuição de bonsastres mas quando eu fiz essa normalização eu pude então passar a trabalhar com uma uma grandeza adimensional aqui então a densidade espectral é a densidade de estado em que cada estado está pesado pela sua probabilidade de ocupação então agora novamente cálculo no erro que eu faço com o Fortran está aqui a relação de expressão que nós vocês já entendem bem aqui é o magno com o vetor de onda na direção do campo magnético vamos chamar o vetor de onda do mínimo de K0 e vamos chamar a frequência do magno K0 de ômega K0 quando eu divido por 2π eu tenho 2,9 GHz e numericamente já que eu conheço a relação de expressão já que eu sei contar os estados eu posso numericamente fazer a figura desse G de ômega que é a densidade espectral G de ômega é o número número de estados isso aqui é é é o número como isso aqui tem a dimensão de de inverso de frequência então é número por frequência por megahertz o número por megahertz a escala está aqui de 5V10 a 5 a 1,5V10 a 5 esta figura daqui é a figura calculada numericamente só tem estado entre frequência 2,8 e 4,1 então está aqui só tem frequência 2,8 e 4,1 ou seja isto aqui é a densidade de estados mas com peso cada estado com o peso da função de bons astros eu vou mostrar depois a medida experimental com o espalhamento do Rio Grande eu diria que eu posto essa curva aqui agora mas eu não pensei nisso antes veja nessa situação o mi é zero eu estou numa temperatura ambiente temperatura ambiente o mi o potencial químico é zero porque o número aqui é muito grande mas agora o que eu vou fazer eu vou começar olha o que eu vou fazer eu vou é aproximar o mi do mi da frequência eu estou aproximando o mi esse é o parâmetro que eu estou mudando a mudar esse parâmetro é vai acontecer uma temperatura que eu sei que e a distância é difícil você ver isso aqui é f menos mi sobre h tem dimensão de energia mi sobre h tem dimensão de frequência f menos h é 130 da grande eu escolhi esse valor aí esse cálculo numérico vai dar essa curva daqui aí eu diminuo ainda mais a distância vou para uma distância de 30 megahertz olha o que aconteceu com a distribuição a distribuição foi ficando concentrada em torno de 2,8 gigahertz deixa eu ver se tem outra não tem outra não é essa daqui olha a medida experimental essa figura daqui lembra aquela primeira que eu mostrei que é a densidade de estados com o peso com o peso da distribuição de molásticos os parametros de molhona deu uma linha isso aqui é medida direta eles têm que medir muitas vezes para fazer uma acumulação deu essa figura daqui e foi esse o argumento que eles usaram para dizer que os magros estão se aproximando do fundo do poço e indo para a condensação ao fazer isso eu consegui uma nós conseguimos uma grandeza que vai dar a medida da condensação é a densidade de estados com o peso da função de bolsasta sim mas como é que os magros vão como é que os magros excitados vão gerar vão cair nos magros no fundo do poço novamente aí entra a interação de quatro magros agora eu estou escrevendo a interação de quatro magros com dois modos de magros diferentes cai e calinha e vamos introduzir uma grandeza importante chama função de correlação que é o valor esperado desse operador ck c-k é possível mostrar que a função de correlação é uma função complexa cujo módulo é o número de magros e cuja fase vai ter uma uma fase arbitrária e ela vai ter também uma variação no tempo ela varia com a frequência 2 ômega k dá pra ver isso porque a gente sabe que o módulo de c ao quadrado é o número de magros e como eu tenho aqui ck e c-k cada um variando com a frequência ômega k e todo dele vai dar duas vezes ômega k sem uma função de correlação então esse é o número mesmo aqui nós vamos escrever desta forma aqui s-k-k-r m-k-r o que esse isto aqui veio da função de correlação o s-k-k-r é esse aqui isto aqui é a função de correlação mas eu vou ter aqui um r aqui o r se refere é reservatório e sobraram esses dois operadores ck-c-r m-k esse operador lembra o que para vocês eu só vou adiante depois que algum de vocês responda isso esse é muito grande perturbação lembra o que lembra o de segunda ordem que estava na lista o Paraná Pomp isso de interação o armatório de interação do Paraná Pomp certo quem foi que falou foi o professor Elias eu não vejo Edilson Elias eu não consigo reconhecer a voz com esse fonezinho aqui eu não vejo vocês infelizmente esse é um problema dessa aula usando usando o Google se eu tivesse dando a aula pelo Yahoo consegui ver vocês Elias muito bem e essa é a ideia os magnos do reservatório que estão aqui eles vão bombear o magnos lá de baixo esse NKR o número de magnos do reservatório é aquele NR que eu já tinha a função de bolsa normalizado NR esse NR minúsculo desculpe é NP sobre NR NP é aquele que eu tinha mostrado antes desculpe esse NR não tinha mostrado agora que eu estou mostrando é então ele tem a mesma fórmula metano de parágrafo em que agora eu escrevi tudo aquilo como o termo de parágrafo que nós vimos anteriormente só que agora esse H Rho efetivo é menos IG de ômega K0 eta N V4 NR onde NR é esse número daqui onde o G é a densidade espectacular que eu defini ela diz o peso de ocupação dos estados que eu estou considerando agora quando esse H Rho efetivo for igual a N a taxa de relaxação eu chego ao número crítico de magno no reservatório que bombeia o magno que vai conversar o número crítico veio das pessoas que nós tínhamos antes é simplesmente aquela mesma impressão que eu tive no slide anterior e aquele resultado vai dar 2 sobre V4 G de ômega K0 onde K0 é o vetor de onda do mínimo então quando o número total de magnos paramétricos atinge o número crítico pares de magnos com K e menos K0 que estão lá no mínimo são gerados pela ação coletiva dos magnos e aí eles vão ter o número o número de magnos no estado mínimo que eu estou chamando de K0 vai ser esse Hrô aqui quadrado menos Zm² 1 meio sobre 2V4 que vem da interação de 4 magna então a interação de 4 magna tem esse papel também ela faz com que os magnos que estão naquele reservatório eles estão interagindo com o magnos lá de baixo e quando o número deles for maior que o número crítico eles vão bombear aquele lá de baixo como no paralelo do paralelo próprio então o resumo da dinâmica na formação do Beck pela interação de 4 magna com frequência no mínimo são gerados coletivamente quando a densidade de magna excede o valor crítico dado por aqui que eu posso escrever de outra maneira agora para não ficar trabalhando com esse parâmetro eu uso a expressão desse parâmetro que estava no celular anterior e uso o NR que também estava lá e vejo que expressão interessante NK0 número de magnos bombeado NH sobre N crítico NC NR quadrado menos NC crítico quando o NR for maior do que NC isso aqui é bombeado posso escrever também em termos de potência o número de magnos no estado de frequência mínima é NH P menos uma outra potência crítica por isso que eu chamei aquela anterior de PC1 dividido por PC2 menos PC1 o que PC2 que é a potência crítica acima é PC1 multiplicado por 1 mais 16 dividido por R eta N G ômega k0 a densidade espectral é um segundo valor crítico de potência de microondas comparação da teoria com experimento se a potência for menor do que a potência C2 nós não temos condensação de bons astros mas nós temos os magnos paramétricos e aí a intensidade dos parâmetros brilhantes é proporcional ao número de magnos paramétricos que eu tenho lá e ela é então como nós já vimos acabamos de ver raiz quadrada de P menos PC1 dividido por PC1 quando ela é maior do que PC2 o número de magnos é aquele que eu acabei de escrever mas agora não vai ter a raiz quadrada aqui é P menos PC2 dividido PC2 número PC1 porque como eu vou mostrar acho que não vai dar tempo de fazer isso hoje os magnos que condensam no fundo do poço de forma um estado coerente esses pontos aqui são pontos polimentais essa curva azul é um fit feito com essas duas intensidades uma que varia com a raiz quadrada de P menos PC1 por quê? porque o espalhamento é incoerente os magnos não formam um estado coerente o espalhamento incoerente ele ele vai com a raiz quadrada da potência isso aqui eu não estou explicando agora mas é bem conhecido em ótica quântica e essa curva daqui é uma curva que começa em PC2 começa em PC2 e ela acompanha olha o fit com o resultado experimental agora esse foi o resultado experimental do trabalho de 2008 eles puseram isso aqui é a intensidade desculpa a linha vermelha é a taxa de decaimento decay rate essa daqui essa linha preta é que a intensidade de espalhamento brilhante essa linha tem aqueles pontos que eu mostrei no estado anterior no trabalho deles hora alguma eles disseram que tinha uma transição de fase aqui eles plotaram isso e botaram essa curva como eu falei não havia uma explicação quantitativa como eu disse antes a transição um condensado exige uma transição de fase eles não falaram transição de fase esses pontos pretos aqui são exatamente os que eu usei nesse slide aqui mas o fato é que para a potência menor do que a potência crítica os espalhadores são incoerentes e para a potência acima da potência crítica nós vamos mostrar que os estados são coerentes e aí então o espalhamento vai com campo elétrico ao quadrado campo elétrico ao quadrado é potência e não potência e não vai espalhar de potência ou seja o espalhamento antes a potência abaixo da potência crítica ela é proporcional a N para a potência acima da potência crítica ela vai com N ao quadrado então repetindo o que eu tinha dito antes o requisito para que o sistema de partícula tenha uma condensação de bons Einstein é que haja e exista claramente uma transição para a fase BEC na qual o sistema seja caracterizado por um parâmetro de ordem na fase BEC o sistema deve apresentar coerência quântica o número total de partículas condensadas deve ser próximo do número total de partículas do sistema e na fase BEC o sistema deve ter uma função de onda na aula de quarta-feira eu vou demonstrar essas três aqui essa primeira nós mostramos hoje existe uma transição de fase tipo paralel pumping que faz com a diferença é que quem está fazendo o bombeamento é o reservatório de magros no banho o reservatório de magros o número de magros no reservatório quando chega numa situação tal pela interação de quatro magros ele bombeia um magros de cargo a zero na quarta-feira eu vou demonstrar essas outras três e nós vamos então ficando por aqui hoje e temos aí algum tempo para discussões perguntas pessoal diga aí o disso eu tenho eu tenho uma dúvida não é muito sobre o assunto é um pouco mas é mais sobre uma das questões da lista se o senhor tudo bem veja tem uma das listas lá que o senhor pede para a gente demonstrar usando o estado estacionário que a derivada do número de magros no tempo é igual a zero é para a gente mostrar que o valor médio do número é uma dada expressão e aí tem um jeito usual de fazer isso você usa aquela expressão e tal depois toma o valor médio mas aí eu fiquei com a seguinte dúvida porque eu tive a seguinte ideia o número de magros vai ser o produto do CKDG SCK o número de magros é o valor esperado disto sim o operador o valor esperado de CKDG a CK sim eu penso no operador você consegue o operador vai ser o produto dos dois isso é e aí para duas variáveis a minha dúvida a minha curiosidade é o seguinte para duas variáveis independentes o valor esperado do produto vai ser o produto do valor esperado isso é um teorema se forem independentes mas não são não são a minha dúvida é essa o CK e o CKDG apesar de eles estarem relacionados um é o conjugado do outro eles não são não são independentes não se fossem K diferentes seria independente tá certo tá certo porque usando esse teorema se eles fossem também chega no mesmo resultado né mas aí não porque tem o mesmo K não tá tranquilo Caio já parou de gravar? ainda não vou parar agora então tá bom